A estrela da água no céu desconta E a lua anda tonta com tamanho esplendor E as pastorinhas bravam soro na lua Vão cantando na lua Lindo os versos de amor Olha pro céu, amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele barulho de cor Como o céu parece lindo Olha pro céu, amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele barulho de cor Como o céu parece lindo Olha pra noite, irmão vai essa Que me perde seu coração Nada, assim, festa Porque é no noite, diz ao João Na via, para longe, no ar Chato e paiança, sábado E a lua anda tonta com tamanho esplendor Olha pro céu, amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele barulho de cor Como o céu parece lindo Olha pro céu, amor Veja como ele está lindo Olha pro céu, amor Veja como ele está lindo Olha pro céu, amor Veja como ele está lindo Tão solos na rua Tão cantando na rua Lindo os versos de arrui Linda pastora Tão solto na lua Tão solto na lua Só tens pena De mim De mim Como eu não sei Linda criança Tu não me saias da lembrança Meu coração não se cansa Que sempre sei que já A estrela da 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 Obrigado.